Só não se desespere quando a crise vem, porque Deus é o Deus que coloca e Deus que tira o tempo certo. Toda crise ela tem início, o meio e o fim. Agora o problema nessa crise é quem não entende o porquê ela veio. O texto revela que houve fome na terra, houve fome em Belém. Aí o abençoado, o pai da família, ele me lega, o que é que ele faz? Ele pega a esposa, pega o menino e vamos para a cidade de Moab. Qual a cidade? Moab. Presta atenção aqui a esse mistério. Ele agora perdeu a estrutura, porque é responsável pela família. Só que em Belém, nesse lugar tão especial para Deus, ele está numa crise e perdeu a estrutura. Olhou para a mulher e disse, não, não vai dar certo. Pega o menino aí e vamos para Moab. Vamos para onde? Moab. A palavra Moab, em sua origem hebraica, uma das origens, uma das palavras hebraicas, significa desejo. Agora pensa comigo aqui. O cara está com a sua família no lugar que Deus escolheu. E por causa da crise, ele tira a visão do lugar que é ligado com Deus e ele vai para o lugar onde gera desejo. Tu começa a entender que a crise, só foi a crise chegar, o desejo aumentou. Eita, Deus está falando com alguém que veio aqui, ó. Eita, Deus está falando com alguém que veio aqui, ó. Eita, Deus está falando com alguém que veio aqui. Legenda Adriana Zanotto